Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, variou 0,32% em fevereiro. Este foi o IPCA mais baixo para os meses de fevereiro desde o ano 2000. O grupo Alimentação e Bebidas ajudou a segurar o índice. No acumulado do ano, o IPCA ficou em 0,61%, menor percentual para o período desde a implantação do Plano Real, em 1994. O presidente Michel Temer gravou uma mensagem para os participantes da Cúpula Mundial dos Oceanos 2018. Ele destacou a iniciativa brasileira de ampliar a proteção marinha e promover o uso sustentável dos recursos naturais. Eu quero saudar os participantes desta Cúpula Mundial dos Oceanos. O Brasil apoia plenamente seus esforços em favor da preservação da biodiversidade marinha e da utilização sustentável dos recursos oceânicos. Essa é uma causa que nos une. Eu aproveito até esta ocasião para compartilhar uma notícia que enche de ânimo a todos nós. No Brasil, estamos prestes a definir duas vastas áreas de conservação em nossos mares. Uma no arquipélago de São Pedro e São Paulo, no Nordeste. Outra nas ilhas de Trindade e Martim Vaz, em nossa costa leste. São zonas belíssimas que abrigam um patrimônio natural inestimável. Com essas novas unidades de conservação, protegeremos cerca de 25% das águas brasileiras, superando em muito a meta que definimos nas Nações Unidas. O passo que agora estamos dando resguarda nossa rica biodiversidade e renova nosso compromisso com o mundo mais sustentável. Preservar os mares requer engajamento de todos. No Brasil, lançamos a Iniciativa Azul. Com ela, estamos construindo parcerias com comunidades locais, empresas, organismos internacionais, enfim, com toda a sociedade para somar esforços em benefício do meio ambiente. E é com esse espírito que, no próximo dia 19, sediaremos em Brasília o Fórum Mundial da Água. Receberemos lideranças especialistas de todo o mundo que se debruçarão sobre desafio que nos é comum, a gestão sustentável dos recursos hídricos. Serão todos muito bem-vindos. Agradeço-lhes a atenção e lhes desejo bons trabalhos. Envolver a comunidade em projetos de recuperação e preservação de rios que passam pelas cidades, os chamados rios urbanos. O assunto foi discutido aqui em Brasília em um seminário nacional e será tema do Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado aqui em Brasília, esse mês. Lixo, esgoto e desmatamento. Esses são apenas alguns dos problemas que ameaçam os rios que passam pelas cidades, os rios urbanos. Eles têm importância nos diversos usos múltiplos da água. A água é utilizada para beber, para atividades recreativas, para atividades produtivas, irrigação, diversos outros usos. Então, a importância dos rios urbanos reflete diretamente na qualidade de vida da sociedade. O Riacho Fundo, no Distrito Federal, é exemplo de rio urbano que precisa de ajuda. Ele deságua no lago Paranoá, que abastece parte da população de Brasília, mas está poluído, o que pode comprometer a saúde das pessoas. Pensando em uma solução para salvar o Riacho Fundo, o governo local e a sociedade se uniram e criaram o projeto Como Pode um Peixe Vivo. Qual é o nosso objetivo? Mobilizar parceiros, sejam eles do governo, do Distrito Federal, como da sociedade, para que a gente tenha uma bacia, a bacia do Riacho Fundo, revitalizada a longo prazo. Com isso, como consequência, a gente vai ter o lago Paranoá com uma qualidade da água melhor e uma quantidade também satisfatória. O problema não está só no Distrito Federal. Rios urbanos de todo o país estão ameaçados. E para discutir a recuperação e a preservação deles em pequenas e grandes cidades, o governo federal realizou em Brasília o Seminário Nacional Revitalização de Bacias Hidrográficas com foco em rios urbanos. A gente tem se preocupado muito e com razão com os rios, as nascentes, mas a gente se esquece às vezes que as cidades, a maioria das nossas cidades, passam rios que hoje estão cobertos, que hoje são esgotos a céu aberto, às vezes rios entubados. Então é preciso que a gente olhe como é uma tendência também, até de urbanismo mais moderno, que a gente olhe para esses rios urbanos. Então esse é o começo de uma discussão sobre financiamento para a revitalização desses rios urbanos. E a participação da comunidade é fundamental na recuperação dos rios urbanos. O assunto será um dos temas abordados no Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em Brasília entre os dias 18 e 23 de março. Na verdade, existe um senso comum de que esse é um problema que não é dele, do cidadão, e que ele não pode colaborar, que ele é impotente. Na verdade, não é isso. É muito importante que haja o envolvimento da sociedade para que a gente possa, de um modo geral, recuperar e reverter esses problemas de poluição dos nossos cursos d'água. Será a primeira vez que o Fórum Mundial da Água é realizado no Hemisfério Sul. São esperadas aqui em Brasília, entre os dias 18 e 23 de março, mais de 40 mil pessoas de diversos países. Todas as informações sobre o Fórum estão no site que aparece aí na sua tela. O interventor federal na Segurança do Rio de Janeiro, o general Braga Neto, e o juiz federal, Marcelo Bretas, conversaram nesta quinta-feira sobre o uso de verbas recuperadas em investigações de corrupção para compra de equipamentos às polícias. A informação é do porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal, coronel Roberto Itamar, que falou à imprensa. Esses recursos normalmente são destinados a equipamentos de tecnologia, de investigação, para a polícia civil principalmente, e também para manutenção e aquisição de veículos para o apoio às polícias civil e militar. Todo recurso que chega para aportar aos esforços de segurança pública para o Rio de Janeiro são bem-vindos. Então, esta é mais uma fonte, além do orçamento do Estado e do governo federal, que poderá aportar a esse esforço que está sendo realizado para a melhoria das condições da nossa segurança pública no Rio de Janeiro. Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet pelo site empregabrasil.mte.gov.br. Lá você já pode preencher o formulário. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir do preenchimento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri